Vivo com Vermais ao vivo, hoje é dia do gato, a gente já fez uma reportagem muito especial. Tenho certeza que muitas mensagens estão chegando sobre gatinho e também sobre o chineque. Eu imagino você aí com água na boca, assim como eu tô. Mas hoje a gente tá conhecendo os sabores pra você já ficar inspirado, motivado a participar no dia 24 conosco, no Expo Centro Edmundo Dobrova. Como nosso diretor colocou, faça sol, chuva, calor ou frio, estaremos em um ambiente muito especial pra você levar toda a sua família com estacionamento, com espaço pra vários serviços, com várias também atividades recreativas, brincadeiras, apresentações musicais e, claro, a estrela da festa desse festival, que tá se tornando o festival mais gostoso de Joinville, a Chineque Fest. Hoje o Vermais tá diferente, pra você que tá ligando a TV agora, nós saímos do estúdio, e viemos aqui pra um outro espaço da NDTV, na nossa sede, aqui na Rua Chavantes, número 120, pra conhecer, então, os sabores que as oito panificadoras que participam da Chineque Fest prepararam. No primeiro bloco nós conhecemos alguns, chegou a hora de conhecer um pouquinho mais novos sabores, agora eu tô recebendo aqui o Elvis, boa tarde, bem-vindo, Elvis. Boa tarde, Keltrin, boa tarde a todos. Da panificadora Amor e Canela. E aí eu gostaria que você apresentasse pra gente o que vocês prepararam. Exatamente, então trouxemos aqui, junto com todos os outros, um Chineque com sabor de Quindim, gente. Ficou maravilhoso. A receita, ela foi trazida originalmente pelas escravas africanas, né? E a origem remete ao fato, o nome de Encanto ou Dengo, né? Pelo fato de ele ser delicado. E olha só como ficou esse Chineque, além de delicado, muito saboroso. Bem, a gente pode ver que todas as culturas estarão presentes, né? Tem um pouquinho da cultura alemã, um pouquinho da cultura italiana. E agora um pouquinho da cultura portuguesa, através do Quindim, que é esse doce também que não pode faltar na padaria, né? Exatamente. Perfeito. Ele é um creme que recebe a base de ovos e também de coco, né? E ficou muito gostoso, muito delicioso. Outro também, outro tipo de ingrediente que muita gente, às vezes, demora a acertar, entender, né? Como fazer, não ficar com o cheiro, pra não ficar com aquele gosto de ovo, não é? Qualquer mão também que acerta a face. Exatamente. Por isso, já fica o convite pra vir prestigiar essa festa. E como todos aqui estão com água na boca, nós também já estamos loucos pra experimentar esse Quindim, né? Agora, pra quem tá acompanhando, olha, não adianta, pode visitar todas as padarias aqui, a gente fala delas, pra que vocês também vão até lá conhecer, porque tem os chinecs tradicionais, tem vários outros produtos. Mas esses estão sendo guardados, realmente reservados como uma surpresa pra chinecfest. Ou seja, todo dia tem chinec na Mori Canela também. Precisa, precisa ter. O chinec é um carro-chefe de todas as panificadoras, da Mori Canela também, e uma culinária preferida de todo o dia em vilência. Elvis, você também costuma botar a mão na massa? Às vezes, com certeza. Que bacana, é tão ansioso pro evento. Sim, exatamente, esperamos grande público, estão todos convidados pra vir prestigiar essa festa. Chinec não vai faltar, então, na nossa Chinecfest, dia 24 de agosto. E hoje é dia da gente conhecer, então, essa mesa linda que foi preparada pelas nossas panificadoras, que estão participando da Câmara Setorial da CDL de Panificação. Elvis, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Vamos chegar pra cá? Nós que agradecemos. Obrigada, Elvis. Vamos chegar pra cá, porque tá chegando a Ana, a Aninha Carolina, da Panificadora Itália. Boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Keltri. Aninha, conta pra gente, mostra aqui onde tá o Chinec, o que vocês prepararam e o que caracteriza ele. O nosso é o de pistache, esse aqui. A gente resolveu fazer o de pistache porque tá em alta e porque é um sabor que, particularmente, o pessoal da padaria adorou. Ele é um creme belga com pistache, né, feito de pistache e em cima vai uma farofa crocante de castanha. Ele tá muito suculento, muito gostoso. Pistache, gente, né, recentemente eu acho que até descobrimos que o pistache combina com muita coisa. Como você falou, tá muito em alta, né? Sim, exatamente. Que legal. Fala um pouquinho, então, como foi o desenvolvimento dessa receita. Então, a gente teve várias ideias de várias receitas. A gente chegou a fazer duas receitas do creme de pistache, porém a gente chegou nessa que ficou o creme ideal, ficou cremoso, suculento. Então, assim, quando você morde ele, fica muito gostoso, é muito bom. Agora, só me escapou essa parte mais crocante. O que dá a crocância ali ao chineque? A crocância, ela dá na farofa, que é uma farofa tradicional, porém ela é adicionada pedaços de castanha na farofa. A castanha, que é uma semente, assim, muito saudável. Isso. E muito rica em nutrientes e tudo mais, então, tá trazendo esse ingrediente diferente. Aninha, qual que é a sua função lá na Purificadora Itália? Eu sou a proprietária. A proprietária. Olha, uma jovem empreendedora aqui entre nós. E eu vou perguntar também pra você, você costuma colocar a mão na massa? Quando preciso, sim. Porque dá bastante trabalho administrar, né? Sim, com certeza. Mas no caso de vocês, negócio de família? Isso, meu pai e minha mãe, né? Começou com meu pai e com a minha mãe. E hoje a gente trabalha todos juntos, mas eu dou o meu auxílio lá também. Que bacana, e vai estar com a gente na Chinec Fest. Com certeza, com certeza. Bom demais, parabéns, obrigada, Ana. Obrigada. Olha, vamos continuar por aqui, fazendo nossa, hoje, nossa apresentação oficial. Quem tá chegando agora é o Lucas, da Artesã. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Como é que tá a expectativa, primeiro? Tá grandiosa, né? Porque é um volume de Chinec incrível, com sabores diferentes, né? Esse ano a gente tá se reinventando com vários sabores novos, esperando o povo, né? Ah, bom você ter falado isso, porque a Chinec Fest deu uma sacudida aí, né? Fez o povo, porque assim, a gente tá muito acostumado, a gente sabe que o tradicional, a farofa, a banana, não tem erro. Exato. Agora, ser desafiado a fazer um novo sabor e depois ser cobrado por isso, pessoal, depois que passa a Chinec Fest, continua pedindo, né? Sim, lá nós, da Artesã, primeiro, pra poder decidir o sabor desse ano, né? A gente fez uma caixinha de sugestões onde todo mundo contribuiu. A gente escolheu os 10 melhores e daí, dos 10 melhores, todo mundo provou pra gente chegar no finalista. Então, o nosso finalista da Artesã é o abacaxi com pimenta. Hum, olha só, mostra aqui, Bruno. Exatamente. A gente quis trazer uma fruta que todo junivirense ama, né? Não tem um junivirense que não gosta de abacaxi e trouxemos um toquezinho da pimenta dedo de moça pra dar um saborzinho, uma apimentada no dia ali no nosso Chinec. Ah, eu vou te contar aqui, eu tenho um... É o meu ponto fraco na cozinha, a pimenta, porque eu gosto, mas eu nunca acerto ponto. Mesmo a pimenta dedo de moça que parece inocente, se errar um pouquinho ali, botar um pouquinho demais, você compromete todo o resultado, né? Ah, exatamente. Então, pra seguir o toque certo, exatamente, a gente tem que ter ficha técnica, tudo bem certinho, regrado no peso e na balança. Porque, como falou, a pimenta um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, altera todo o sabor, o toque especial. E, tipo assim, tem que ser equilibrado. Imagina, né? Tu produzir mil chinecs e não dá certo. Errar ali a pimenta. Aquele dia o padeiro acordou assim, meio chateado com a esposa, meio assim, ah, hoje vou botar um pouquinho mais de pimenta aqui, pronto, acabou com tudo, né? Então, muito ousado, muito arriscado, mas tem tudo pra dar muito certo, né? Já foi testado e aprovado. Sim, exatamente. Toda padaria lá nas Artesãs aprovamos, todo mundo, e todo mundo aprovou. Chegamos de vereditos. Esse vai ser o nosso e vai nos representar. Que delícia, tô curiosa pra saber, então. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns, então, por aceitar esse desafio. Obrigado. Vamos chegar ali, então, com a Silene da Abahouse. Boa tarde, bem-vindo a ver mais. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde a todos de casa que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui e mostrar um pouquinho a mais do Schneckfest, que vai acontecer dia 24 desse mês, de agosto. E o nosso sabor muito gostoso, saboroso, é pêssego com nata. Vamos chegar pra cá, porque também é uma combinação que eu particularmente adoro. Essa mistura de doce com salgado, assim, fica diferente. Como é que vocês chegaram a essa ideia, essa proposta? Então, Keltrin, a gente lançou o desafio pra toda a nossa produção pra buscar aí um sabor diferente, né? E chegamos, então, no pêssego com nata, que o creme é o creme anglese, originário da França. Também foi muito difundido na Inglaterra, por isso que também é chamado de creme inglês. Ele é cozido a fogo baixo, com essência de baunilha, gema de ovos. E a gente colocou uns pedaços de pêssego, que o pêssego, formato de coração, né? Então, aproxima muito as pessoas, porque o pêssego é uma fruta tropical, muito saborosa, muito deliciosa. E eu acho que agrada todas as idades, tanto os pequenos, os jovens, os idosos. A fruta muito saborosa, muito gostosa. Que delícia! Olha, o que eu tô aprendendo agora, nessa tarde aqui, descobrindo sabores, é que existe um trabalho de pesquisa. Não é só o sabor, o paladar. É você entender o porquê usar isso, o porquê usar aquilo, e entender a origem, né? Imagina, França, Portugal, Alemanha. Quantos países aqui numa mesa só? Sim, e o creme inglês, ele é muito conhecido na confeitaria, porque ele é a base de muitas sobremesas, muito saborosas, em vários países do mundo. Então, ela é muito difundida na confeitaria. E a gente juntou aí a nossa fruta, muito tropical, né? Chamando pra nós aqui, é um leve doce gostoso da fruta. Eu acho que combinou assim, perfeitamente. E ele é cozido a fogo baixo, pra a gema do ovo não ficar com grumos. Olha, uma aula de culinária! É, muito gostosa. Obrigada, Silene. Convido todos a prestigiar, só no Chinec Fest, que a gente vai botar a venda e vem todos, eu convido a todos pra vir provar esse sabor tão gostoso. Agora, Bruno, essa mesa que já tava bonita, ficou ainda mais bonita. Ficou uma mesa histórica, ficou uma mesa maravilhosa, porque olha só esse time. As oito panificadoras que estarão conosco na Chinec Fest. Acho que é o último momento que vocês têm de relaxar, porque daqui pra frente vão ter que acordar mais cedinho de que vocês já acordam. Porque a gente sabe que tem uma profissão que é muito admirável, porque pra gente acordar e comer o pão fresquinho, tem gente que acorda muito mais cedo. E pra gente comer esse chinec fresquinho gostoso da Chinec Fest, tem muita gente dedicada, empenhada. Por isso que é o festival mais gostoso já de Joinville. Deixa eu perguntar um pouquinho mais pra Ana, sobre como isso tá agregando ao próprio setor de vocês. Você dizia que isso deu uma mexida ali naquela zona de conforto. Todo mundo empresário, já conhece bem o seu negócio, agora vocês estão tendo que conhecer até um pouco da mídia também. Isso que é o bacana da Câmara Setorial. Muita gente confunde a Câmara Setoriais, da CDL, com os núcleos empresariais de outras associações. E esse é o grande diferencial, é esse movimento cooperativista em prol do fortalecimento e do crescimento de cada empreendedor, de cada empresa, pra que ela realmente cresça, pra que ela seja bem sucedida. Porque com o comércio bem sucedido, nós temos uma sociedade bem sucedida. E Ana, a gente vem numa visão agora, cada vez mais, sobre concorrência. Que o nosso colega, que atua no mesmo setor, não é um concorrente, ele pode ser nosso parceiro. Tem que ser concorrente. Por isso que tem um chineque diferente do outro. Essa é a beleza disso. Porque com a diferença, todos ganham. Já pensou se todo mundo fizesse chineque igual? Por isso, o chineque fest é tão especial. Porque provoca isso nas empresas, pra criarem esses movimentos diferentes e, ao mesmo tempo, se ajudarem, sendo cooperativos. Que bacana. Olha, deixa eu lembrar você, então, o chineque fest, dia 24 de agosto, no Expo Centro Edmundo Dobro. É bem no coração ali de Joinville, onde fica o Festival de Dança, você já conhece. Com estacionamento, com espaço coberto, então, pra abrigar todas as panificadoras. E também com espaço pra shows, pra serviços, pra apresentações musicais. Vai ter artesanato também. Então, é bem importante que você já se programe pra estar conosco e saborear todos. Olha só, nos próximos dias, na nossa programação, a gente vai conhecer um pouquinho mais. A gente vai visitar cada uma das panificadoras. Mas, olha, chegou aquele momento esperado, assim, que eu imagino que esse horário super combina com um cafezinho e com um chinequinho. Então, a gente vai encerrar essa quinta-feira com todo mundo aqui confraternizando e já saboreando o nosso chineque. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos provar, então? Quem pode puxar a frente aí pra gente começar? O café, eu garanto. Agora o chineque é com vocês. Olha, enquanto eles vão se servindo, pode ser vindo mesmo, tá? Porque aqui é tudo de verdade, vocês sabem, fizeram com muito carinho. E olha, você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Ao ver mais desta quinta-feira, tá terminando aqui. Mas você pode rever todos os conteúdos. Perdeu aqui alguma parte da entrevista? Acessa ND Play, a nossa plataforma, onde você pode assistir ao vivo e rever os nossos conteúdos também. E, claro, não deixe de acessar o nosso portal ndmais.com.br. E a gente volta amanhã com muito mais pra você. Porque amanhã, sexta-feira, é quase véspera do Dia dos Pais. Então, a gente tá preparando matérias especiais com dicas de presentes. E, olha, tem uma surpresa. Eu não posso contar agora, mas amanhã tem surpresa para o Dia dos Pais. Um pai aqui da NDTV vai ser homenageado. Vai ganhar presentes. Quem será? A gente vai saber somente amanhã. E também tem música ao vivo. Olha o pessoal deixando vocês com água na boca, gente. A escola Micael tá dando certo. Porque é bem assim mesmo. Ele come, ele deixa com vontade. E já, já eu vou provar. Porque, assim, hoje eu sou anfitriana. Eu tenho que deixar os convidados comerem primeiro. Mas amanhã eu tô de volta a partir das 2h25 com esse programa muito especial. Preparado para o Dia dos Pais. Beijo do seu coração. Fica com Deus e a gente se vê amanhã. Fica com Deus e a gente se vê amanhã.